Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Futebol Top Expert. Eu sou o professor Ruda Linkar, estou aqui para falar para você, que é treinador de futebol, a respeito das mentorias que nós queremos aqui, que nós oferecemos para você, que é treinador de futebol e que está buscando a evolução do seu trabalho e na sua carreira. Aqui dentro do Futebol Top Expert é um ambiente de aprendizado para treinadores de futebol, onde você vai ter insights, grandes conhecimentos de treinamentos de futebol e também a respeito de liderança e também gestão de grupo. Então seja muito bem-vindo aqui ao Futebol Top Expert dentro do nosso canal e eu vou falar sobre as mentorias para quem tem muitos treinadores que estão sempre nos perguntando aqui também, tanto no Instagram como também aqui no YouTube, a respeito dessas sessões de mentorias que eu ofereço para treinadores de futebol igual a você que está assistindo aqui a esse vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre as mentorias individuais. Nós colocamos aqui um ambiente bem personalizado, a entrega, a forma de entrega dessas mentorias individuais, elas são bimestrais, então no primeiro mês são encontros semanais, no primeiro mês, de uma hora e meia através via Google Meet. Eu faço uma reunião online com você via Google Meet de uma hora e meia mais ou menos, onde você vai poder agendar um dia e um horário de acordo com o seu tempo que você possa poder participar dessas mentorias. No segundo mês nós vamos fazer dois encontros, que são quinzenais, por quê? Porque você vai poder aplicar aquilo que você aprendeu no primeiro mês, você vai aplicar para a tua equipe e aí nós damos um tempo para você poder trazer, como se diz, feedback para nós, para a gente poder tomar decisão e buscar soluções dentro dos desafios que você tem como treinador de futebol. É um ambiente individualizado, o treinador mentor vai compartilhar ideias de uma forma bem personalizada e assim nós vamos ajudar você a tomar decisões dentro do treino, dentro do seu trabalho como treinador de futebol. As mentorias em grupo, nós entregamos de forma semestral, os encontros são semanais no Google Meet, só que é um ambiente em grupo, onde eu coloco o tema para que você possa participar dentro desse tema, falando de uma forma mais globalizada a respeito de um trabalho dentro de treinamentos, dentro de trabalhos que podem ser realizados de acordo com um tema específico naquilo que a gente escolhe. Então, são grupos de treinadores de diversos níveis, onde você vai poder interagir com esses treinadores de uma forma bem, bem prática e bem simples. Meu nome é Rubel Encar, eu sou treinador de futebol, já tenho uma licença ACBF Academy, tenho 30 anos de experiência, já trabalhei em clubes aqui no Brasil e também fora do país, no Japão, no Catar, na Coreia, no Sul também, e também já participei de comissões técnicas, tanto profissional como de base. Sou formado em Educação Física, sou formado pela Unital, em Taubaté, São Paulo, tenho pós-graduação em Ciências do Esporte, pela Unifec do ABC, de São Caetano do Sul, e também pós-graduação também em Fisiologia do Exercício, pela Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Qual que é a minha missão como mentor? É trazer, buscar uma criatividade para o treinador, fomentar a criação de novos treinamentos de futebol, trazer para esse treinador novos insights, para que ele possa desenvolver o seu trabalho de forma criativa e também trazendo soluções para os seus problemas do dia a dia com a sua equipe de futebol. Oportunidades, né? A minha missão também é trazer oportunidades, é lapidar e transformar a carreira de treinador de futebol para que ele possa evoluir, para que ele possa atingir novos patamares dentro da sua carreira como treinador. E compartilhar ideias, né? Um ambiente de aprendizagem, aonde também a gente também aprende, né? Eu também aprendo muito com alguns treinadores que participam das mentorias, e na verdade é uma troca de informações, né? É como eu sempre digo, né? Quem ensina aprende, né? E aí existe essa combinação de detalhes de aprendizado dentro desse ambiente que a gente busca de compartilhamento de ideias. A nossa missão, a nossa missão nas mentorias individuais em grupo é possibilitarmos aos treinadores de futebol a sua solução como profissional, né? Trazer a sua evolução como profissional dentro de um ecossistema em busca de conhecimento. Então você vai estar dentro de um ambiente de interatividade, buscando seu conhecimento e transformando sua carreira como treinador de futebol. O que nós fazemos, né? Nós vamos direcionar a forma de construir o seu trabalho, unindo o seu conhecimento com o nosso acompanhamento, buscando novos caminhos e soluções. E de que forma? Nós vamos buscar novas ideias, nós vamos analisar os resultados que você vai ter, e vamos trabalhar em equipe, trabalhar com o seu time, né? E planejar o seu treino, e fazer uma evolução do seu trabalho, no seu dia a dia, dentro das suas sessões de treinamento. Aqui, alguns depoimentos de alguns profissionais que já participaram, e que estão participando das minhas sessões de mentoria. O Everton Porto, um coordenador técnico da Escola de Futebol Pinheiros Dutra, e Matheus Oliveira, treinador de futebol de categoria de base, e o Neumar Ornelas, treinador de futebol de categoria sub-15, sub-14 do Sul Brasil e do Rio Grande do Sul. Aqui, os depoimentos, você pode verificar o depoimento de cada um desses profissionais, onde fizemos trabalhos bem interessantes. Esse mentorado, o Everton Porto, ele é coordenador ainda da Escola Pinheiros Dutra, na cidade de Itacoaíro, do Rio Grande do Sul, onde nós fizemos um trabalho com todos os treinadores, desse centro de treinamento, e teve uma evolução muito interessante dentro da Escola de Futebol. O Matheus Oliveira é um pesquisador dentro do futebol, e que está ligado a escolinhas também de futebol, onde ele trabalha com equipes de sub-9, não, sub-7 até sub-11. Montamos o projeto dele também, e foi um trabalho bem interessante, um case bem interessante. O Neumar, também nós fizemos um trabalho com ele na época, que ele estava no Aimoré, da equipe do Aimoré, sub-15, se não me engano, do Rio Grande do Sul, da cidade de São Leopoldo, e agora ele está hoje no Sul Brasil, da equipe sub-14, sub-15. E uma coisa que ele enfatizou aqui é que nas individuais, é mais personalizada, porque a gente trabalha de acordo com o tema que o aluno escolhe. Então, é dessa forma que nós terminamos a mentoria individualizada. Aí, em grupo, já é um pouco mais generalizada. Eu coloco o tema, e aí se discute com todos os outros mentorados do grupo. Aqui as minhas redes sociais. A rede social, a primeira que eu iniciei, no Instagram, arroba 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 arroba. É só você seguir lá. Lá eu coloco também várias outras publicações, sobre treinamentos, falando também sobre liderança de equipe, Falando a opinião de alguns treinadores E falando muito, muito sobre futebol O dia a dia Atualizado É só você seguir lá que você vai ter muitas outras informações também Essa é uma outra rede social É o arroba Futebol.expert Que eu recém criei Nós estamos aqui no mês de junho Eu criei, se não me engano, foi em abril, março Dezembro de 2024 E é só você checar Que também você pode seguir também Mais essa rede social Que fala sobre treinamento de futebol Treinadores de futebol Onde a gente compartilha lá muita coisa Sobre treinamento também Então faça parte das mentorias Acesse a página que vai estar aqui Eu deixei um link aqui embaixo Na descrição Desse vídeo Eu deixei um link onde você vai poder Ter acesso a um formulário De aplicação Para você poder se candidatar na mentoria E aí é só você preencher Que aí a gente vai poder fazer o contato com você Se você preferir também Você pode agendar Uma sessão estratégica De 35 minutos Sessão de diagnóstico gratuita De 35 minutos Onde a gente pode Dentro do Google Meet Marcar um dia E um horário Para a gente discutir a respeito do seu trabalho Como treinador Como você está fazendo seus treinamentos Como você está lidando com a sua equipe Quais são os seus desafios E a gente dá uma sessão A gente oferece um diagnóstico É só você ler na descrição desse vídeo Que você vai poder entender melhor A respeito dessa sessão de diagnóstico gratuita Então se você tem interesse Você que é treinador de futebol Seja ele profissional Seja ele de categorias de base Seja ele dono de escolas de futebol E também dono de projetos e academias de futebol Faça aqui a sua inscrição Ou aqui na sessão de diagnóstico Ou preencha o formulário Que está aqui abaixo O link está aqui abaixo Na descrição desse vídeo Além disso Eu ofereço também aqui para você Se você tiver interesse Em conhecer a mentoria express A mentoria express Futebol Top Expert Ali também você vai ter muitos ensinamentos Sobre treinamentos defensivos De organização defensiva Organização ofensiva Análise tática E também três bônus Que eu ofereço ali gratuitamente Gratuitamente não Ali eu ofereço Os bônus são gratuitos Logicamente Tá Então É só você acessar o link Fique lá Entre no nosso ecossistema De conhecimento Sobre treinamentos de futebol Liderança de equipes de futebol E gestão de grupo Até mais E fique com Tchau Tchau